Bom, galera, este momento é muito importante para todos nós. Ciranda Rui Araújo. Valorizar a cultura no estado do Amazonas. Essa turma precisa de apoio, precisa de visibilidade. Segura mais um pouquinho da onda do nafesta.com aí. Bastidores, muita onda! Primeiro eu quero te parabenizar e agradecer o carinho como fui recebido por vocês. Apresentar não é fácil, né? É verdade, é. Quantos anos você apresenta? Esse é o meu quinto ano já. Seu nome? Valmir Oliveira. Obrigado pelo carinho. Você é o? Erivelton. Quanto tempo você toca aí no meio? Dois anos. Gosta? Amo. Mas é forrozeiro? Não. Não. Pagodeiro? Sou. É, gosta de ciranda. Gosto. Isso aí. Toca o quê? Cavaquinho. Sucesso pra você. Obrigadão. Você é a? Marcela. Vocalista? Beck vocal. Beck vocal? Não entendo nada, menina. Uma confusão, né? Marcela do samba. É. Marcela do samba. É? Gosta também de ciranda. Amo ciranda. Legal. Obrigado pelo carinho e pela apresentação. Obrigada. Tudo tranquilo e você é a vocalista? Beck também. Beck também. Dez anos de ciranda. Parabéns. Obrigada. Você é o? Marcela. E aí, faz o quê? Toca o percussão. Bota pra quebrar, né? É. É o que segura a onda, né? É, é o que a gente segura a onda aqui. Isso aí. Obrigado pela entrevista. Falou. O senhor é o compositor? Não, eu sou também, eu sou músico também. Toca o percussão há 35 anos de ciranda. Olha. É uma vida, né? Eu sou o músico mais antigo de todas as cirandas. Todas as cirandas. Gente, olha, o músico mais antigo de todas as cirandas de Manaus. O seu nome? É Mister. Está aí, Mister. Um abraço e vamos curtir esse momento. Segura a onda aí, galera. E aí, meu irmão. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.